Então, depois do Anitta, agora a Bíblia segundo Beniel. E o Flávio é um grande conhecedor da Bíblia. Aqueles que leram, enfim, a advertência no final, que entendem por que esse conhecimento tão profundo, é um grande leitor da Bíblia, e eu acho que aí, sobre isso, você vai, então, falar para mim. Bem-vindo à sua casa. Bom, obrigado pelo convite, para participar desse, para se chamar, desse centro, círculo do laboratório, de estudos do romance. E agradeço também, agradeço a gentileza do convite, agradeço a gentileza da apresentação da Sandra. Sobre um dos aspectos que ela mencionou, que é a apostadoria precoce, eu tenho duas coisas a dizer sobre isso. A primeira é que, quando chegou o momento de eu fazer a minha, esse momento acadêmico, de eu fazer a minha tese de livre docência, como é o costume aqui na USP, eu acabei escrevendo esse romance, Anitta, que eu levei cinco anos pesquisando, e dois anos escrevendo. Mais ou menos, um pouco menos, na verdade, de dois anos. Ou seja, o romance foi a minha tese de docência, mas era uma tese de docência que já, assim, já estava no desvio. E o segundo aspecto que eu queria comentar é que todas essas questões que a Sandra levantou, com muita gentileza, me foram colocadas dramaticamente pelo diretor da faculdade, então, o professor Gabriel Pond, que ele veio falar comigo e pediu para que, assim, eu não me aposentasse. Isso foi em 2006, e quando eu fiz realmente o pedido de aposentadoria. E aí eu conversei com ele, expliquei para ele, olha, é uma questão, nesse momento que eu pedia aposentadoria, eu nem sabia que eu ia morar na Alemoria. Mas eu tive uma questão profissional também, eu senti esse atendor de jornalismo, para escrever, e agora eu quero me dedicar mais a esses aspectos da minha atividade. Nós conversamos um pouco, e aí ele terminou sendo para mim assim, é, mas você não deixa de ter uma certa dose de razão, porque é bom a gente se aposentar quando vai deixar saudades. O pior é quando a gente se aposenta, as pessoas conversam nos cantinhos, já foi, ah! Enfim, mas é a vida, quer dizer, são conjunturas da vida. Então, no caso, eu devo dizer que não abandonei essa faculdade, continuo discutindo com meus colegas, nós temos um fórum de professores, que ao longo das últimas crises, nós continuamos a discussão das circunstâncias da nossa faculdade. E também, por fim, eu quero lembrar que a vida aqui na faculdade não foi feita apenas de crises, houve momentos também muito felizes, de ter grandes descobertas, grandes paixões, de todos os sentidos, e, sobretudo, a paixão pela faculdade de filosofia, letras e ciências humanas. Eu não tenho vergonha de dizer que, por exemplo, embora eu seja, todo mundo sabe aqui, as pessoas que me conhecem, eu sou gaúcho, tomo chamarrão, mesmo lá em Berlim, eu falo em tudo, e assim por diante, mas se levantarem a minha, um título, eles me esfolarem, viram, estudos, essa requisição, essas coisas, levantarem a minha pele, vai encontrar uma camiseta, está impresso aqui, faculdade de filosofia, letras e ciências humanas da USP, que foi uma camiseta que eu vesti desde 1969, quando eu vim para cá como estudante, ainda de letras, acabei ficando, durante três décadas e meia na minha vida. e esse livro, inicialmente quando a Sandra e o Jorge mencionaram essa ideia, eu vou falar com vocês aqui, inicialmente eu disse, olha, eu vou quebrar um pouco o protocolo, que eu sei que é seguido aqui, porque normalmente eu sei que os professores vêm aqui e falam sobre romances de outras pessoas, clássicos, aí eu disse, olha, eu quero falar, mas eu gostaria de falar sobre o meu romance, na verdade naquele momento eu estava com a ideia de falar sobre o romance Anitta, que é um romance histórico, chamar assim, e que teve muito a ver com a minha vida acadêmica, eu disse, pelo menos eu disse a usar para os acadêmicos, eu disse fazer pesquisa, pesquisa histórica, estudar os diferentes programas dos personagens e eu acho que no meio esse livro literalmente se atravessou na minha vida, a vida segundo o Belião, se atravessou porque eu estava, assim, no ano passado, eu estava envolvido com outros projetos, estava fazendo outras coisas, estava escrevendo um outro romance, estava fazendo uma tradução, que dava as fotos às minhas atividades jornalísticas, um correspondente estrangeiro em Berlim, quando de repente, assim, o livro veio, ele veio, a tal ponto que eu ouço dizer que esse livro, ele não é meu, propriamente, ele é de fato um anjo, um personagem, uma voz narrativa que se a igreja católica permitia não autonomia, baixou em mim, eu fui um cavalo, do Belião, como se diz, eu não vou para ele, não vou para ele, foi uma possessão, mas é uma possessão que tem a ver com a minha vida acadêmica, também, e existem alguns aspectos, uma coisa, certamente, eu não vou me arvorar aqui a fazer a crítica acadêmica do meu próprio livro, isso seria demais, seria um sobramento psíquico que vai terminar na esquizofrenia, mas existem alguns aspectos, primeiro, a denudição, digamos assim, que podem contribuir para a leitura, para o entendimento do livro, e para a circunstância que ele acabou sendo produzido, então, eu vou falar só um pouco sobre isso, depois eu falarei sobre o livro, propriamente, e também sobre a percepção, digamos, que eu tenho dele, agora, depois que ele está escrito, já teve repercussão, já foi abençoado por alguns, amaldiçoado por outros, há quem diga que é o, eu li na internet, esse é um livro escrito pelo cão, é maldito, realmente é um livro investigado a perverter as pessoas, eu respeito o ponto de vista, embora, depois eu pretendo falar um pouco sobre isso, eu penso que quem diz isso não entende de Bíblia, e não entende de, muito menos entende de mística, e até não entende de religião, propriamente, pode entender os aspectos repressivos da religião, como toda atividade cultural, já existe, existe de maneira bastante dramática pelo mundo afora, bom, em primeiro lugar eu queria falar então sobre o título dele, a primeira palavra do título, a primeira expressão do título é a Bíblia, e eu queria falar um pouco sobre isso então, a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é que, um parêntese, eu não sou um exegeta da Bíblia, eu sou leitora, e em segundo lugar, eu li a Bíblia, a partir de um certo momento eu li a Bíblia como uma experiência narrativa, a narração que a Bíblia tem, apesar de ser muito facilitada, ela tem uma narração, e também eu li a Bíblia do ponto de vista da repercussão que ela teve contínua e continua tendo nas diferentes experiências literárias, inclusive, particularmente na nossa brasileira aqui, na China-Americana, embora essa repercussão, essa ressonância, melhor dizendo, seja um fenômeno da literatura ocidental e mundial. Bom, a primeira coisa a dizer é que a Bíblia não é a Bíblia, a Bíblia são as Bíblias, não só porque existem, por exemplo, livros considerados canônicos e apócrifos, mas porque mesmo isso varia muito de acordo com os leitores da Bíblia ou aqueles que querem se transformar nos intérpretes, particularmente intérpretes exclusivos da Bíblia. Então, só para a gente ficar, por exemplo, no mundo cristão, existe a Bíblia católica apostólica romana, existem as Bíblias evangélicas, existe a Bíblia, porque eu estou usando o sentido preciso da palavra, aquilo que nós chamamos de protestante. E os evangélicos, nós chamamos hoje de evangélicos aqui, normalmente não, não existe normalmente isso. Se diz mais precisamente evangélico pentecostal. Existem as Bíblias evangélicas pentecostais, existem, por exemplo, existe a Bíblia cópita, existe a Bíblia ortodoxa, existe a Bíblia cópita etíope, aliás, o Belial é um personagem da Bíblia cópita etíope, onde ele parece nomeado. E também dentro de cada uma desses inúmeros breves, que a Bíblia é uma expressão gaúcha, o cara onde o poe entra no matador, e onde ele não tem saída. Então, dentro desses inúmeros breves em que a Bíblia reposta, existem também inúmeras versões e traduções diferentes. Em português, a tradução mais, ao longo do tempo, a mais famosa, de um evangelho do século XVII, do século XVIII, que é o João Ferreira de Almeida. E foi terminado, inclusive, por um seu co-religionário, ser assim, o holandês. E ele traduziu, produziu, dentro de uma Bíblia, um teor poético impressionante. Eu tenho traduzido vários livros, mas existem outras traduções inúmeras, atuais. e o importante a fixar é que nada disto contraria o espírito dos primeiros escribas da Bíblia. É claro, estavam preocupados, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, eles estavam preocupados em, sobretudo, em fixar uma doutrina, ou doutrinas, sendo cultural. mas, a partir de um certo momento, fica claro, pelo menos a partir do momento em que o Antigo Testamento é traduzido para o Grêmio, tendo em vista o público da diáspora judaica, vamos chamar assim, pelo Mediterrâneo, a partir desse momento, fica claro que as Bíblias, essas Bíblias, esses livros da Bíblia, eles foram produzidos para serem traduzidos em todas as circunstâncias, em todas as línguas, em todos os contextos, em todas as adaptações, eu nem falei das adaptações para criança, para adolescentes, etc., ou para o cinema, enfim, mas isso corresponde a um certo espírito em que a Bíblia foi fixada. Ela foi fixada, os textos foram fixados em primeiro lugar como uma transição de narrativas ou ditos, ditados, sermões, proclamações predominantemente pertencentes ao mundo da oralidade e eles foram traduzidos para um contexto predominantemente escrito. Então, as Bíblias, elas foram produzidas como uma transição e isso está na Bíblia. Por exemplo, nós chamamos as passagens da Bíblia de versículos, porque são versos. A Bíblia é escrita em versos. Nós podemos achar que aquilo é prosa, mas não é prosa, é verso. em cada verso, é claro, um tipo especial de verso. Eu não sei exatamente como é que é no hebraico, por exemplo, mas nas traduções posteriores, esses versos são versos de tés, mais ou menos, livres, acertação livre e são versos brancos, na maioria, mas são versos. Então, a Bíblia guarda dentro de si esse aspecto de ser uma transdenteração de um mundo cultural para o outro. Isso desde a sua origem, pelo menos a origem de nossa conhecência. Há o fato também, em primeiro lugar, de que os grandes autores bíblicos, ou vários deles, pelo menos, pelo que se sabe, eles não escreviam. Jeremias não escrevia. Aliás, os profetas, me parece, apenas um escrevia, que é Baruch, que ele era secretário de outros profetas e garotando o rosto que acabou fazendo o seu próprio livro, que é, nós temos um livro de Baruch. Mas os Isaías, inclusive, uma curiosidade, um texto que nós temos, por exemplo, Isaías tem dois livros. Existem 200 anos de diferença do outro. É bem possível que mesmo Isaías tenha escrito aqueles dois textos. Mas isso não importa, porque as Bíblias têm uma outra noção de autoria, completamente diferente. ou seja, o livro de Isaías não precisa necessariamente ter sido escrito por Isaías, porque ele é um livro escrito de acordo com os ensinamentos de Isaías. E o escriba da Bíblia, aquele que realmente tomou da tabuinha de barro, porque nesse tempo já não era talhado na pedra. Ele tomou das tabuinhas de barro, começou a redigir, etc. Esse escriba, ele normalmente fazia absoluta questão de que o seu nome não aparecesse, porque o seu nome ia atrapalhar. Por exemplo, quando nós temos o Evangelho segundo São Mateus, São Marcos, etc., as cópias que nós temos não foram escritas por eles, tanto quanto se sabe. Foram escritas de acordo com. Agora, se eu desse alguém que dissesse, que eu fizesse dois pontos, o Zé de Arimatéia, isso atrapalharia, na verdade. Isso seria contrário ao processo de produção da Bíblia. Porque o que importa é saber que aquele livro que está ali foi redigido de acordo com o espírito de Mateus. Já, por exemplo, mais recentemente nós temos um comportamento diferente. A partir do momento em que a igreja, a cultura igreja católica apostólica romana se aposta de uma versão da Bíblia e essa versão da Bíblia é uma tradução para o latim, esta tradução então ela é atribuída a São Jerônimo. mas aí já aparece com uma tradução porque nós não temos um livro de São Jerônimo. Assim como depois aí nós temos já evidências históricas, claro, vem a tradução de um artigo luterano, a chamada tradução do Ray James, que ele comentou para vários sábios na Inglaterra, na América, na América, na América, e tem as traduções para o português, para o esponhol, para o francês, a língua de Jerusalém, enfim, que é originalmente a francesa, aí prolifera, digamos assim, as autorias entre aspas da Bíblia ou pelo menos as autorias das interpretações como se diz hoje com a tradução da Bíblia para uma determinada língua, para um determinado momento, para um determinado contexto e aí então a noção mais moderna de autoria se impõe. Nós queremos saber quem é de escritório, mas na Bíblia, mesmo, nas Bíblias, nas versões mais originais, isso é daqueles quadros do período chamado, até um pouco devidamente, de românico, anterior ao gótico, na Idade Média, em que os pintores faziam questão que o seu nome não aparecesse. O que importava era o impacto da imagem da palavra divina. Esse é um aspecto fundamental. Um outro aspecto fundamental, é o de que a Bíblia, pelo menos em boa parte, e sobretudo, aí eu penso nos evangelhos, cristãos, ela se atém muito pouco a fatos vistos como fonte de uma fidelidade. Se nós chegássemos, pudéssemos ter a oportunidade de fixar uma máquina no tempo, conversar com um desses escribas, se não diretamente com os evangelistas, mas um dos escribas, ou um dos escribas, e perguntássemos a ele, você, ou, Vossa Excelência, foi fiel aos fatos? Ele provavelmente perguntaria assim, fiel aqui? Porque a ideia deles não era fatos. Embora, claro, existia uma história factual, Jesus foi por aqui, foi por ali, transformou a água em vinha, etc. Mas a principal preocupação deles era ser fiel à doutrina. E para serem fiéis à doutrinas, certas coisas tinham que acontecer. Então, vou dar um exemplo. quando o Cristo vai ser reportado em alguns dos evangelistas, Cristo vai a João Batista, que o batiza. E João Batista diz para ele, Cristo, e para a plateia que ele está. Este é o Cordeiro de Deus. Não importa, digamos, se o João Batista real, se é que houve o João Batista real, tem dito isto. Este é o Cordeiro de Deus. Assim como não importa se ele disse isso na margem esquerda ou na margem direita do livro. Tanto faz. O que importa é que ele tem que dizer isso naquele momento, naquele texto. Por quê? Porque Isaías, lá atrás, chama o Messias de um Cordeiro, de que ele será levado ao matadouro como um Cordeiro. Ele é Cordeiro de Deus. E, portanto, se ele vai batizar o Messias, o João Batista tem que dizer que este é o Cordeiro de Deus. É um detalhe de uma profunda, enorme iludição de quem redigiu o Evangelho. Por quê? Porque no Evangelho cristão, isso já tinha acontecido no Antigo Testamento. Eles estavam também traduzindo a experiência de uma versão bíblica para um outro contexto que era o contexto já da religião cristã e transição para a sua futura institucionalização, que começou muito cedo. pelo menos do ponto de vista histórico, ela começou muito cedo com sucessivos papados da igreja. Portanto, esse é um outro aspecto também, que as bíblias, elas foram produzidas com essa ideia de as vidas mais modernas, a que a própria bíblia hebraica não escapou, elas foram produzidas com essa ideia de traduzir símbolos ou símbolos, se fizerem considerados primevos, para um novo contexto. E de uma maneira muito livre, invertendo, botando a cabeça para baixo, fazendo adaptações. Isso é uma coisa que pertence efetivamente ao mundo livre. fruto disso é que aí veio o maior interesse literário pela bíblia. A bíblia tornou-se a matriz, não apenas, uma das matrizes, não apenas de imagens e contextos, mas de um procedimento literário que a tradição consagrou. Qual é esse procedimento? ao contrário, por exemplo, da época tradicional, do mundo clássico, a bíblia é um livro de constantes retomadas dos símbolos. De tal modo, como eu falei aqui no caso do Cordeiro de Deus, um símbolo que aparece no começo, ele vai ser retomado depois, num outro contexto, de uma outra maneira. mas isso é que dá o sentido mínimo, o fechamento da história. A epopeia tradicional, enquanto eu possa dizer isso, desculpa, merecia, a epopeia tradicional é uma obra aberta. Talvez eu fosse queimado aqui numa pira estudioso das epopeias. Mas ele é uma obra aberta no sentido de que o o Homero, da epopeia, seja lá quem for, o Homero, a voz narrativa, ele opera livremente no tempo. Por exemplo, Homero, Aquiles entra, HB não entra na tela de Aquiles para discutir a situação da briseira e tal. E lá está o escudo de Aquiles. Então, para tudo. E a voz narrativa, poeta, volta no tempo e conta a história do escudo. Como é que aquele escudo surgiu? Em um caso, o símbolo descreve o escudo. Depois, mais adiante, na Oiticeia, já o Ulisses retorna, um episódio famoso, analisado por Albert Einstein, ele retorna a ama, o reconhece pela cicatriz, o capítulo da Oiticeia, chama Cicatriz de Ulisses, reconhece o Ulisses pela cicatriz que ele tem na coxa, fruto de uma caçada, ele foi ferido por um javali, e o poeta para, volta no tempo e conta a história da caçada, etc., como se fosse uma coisa inteira vez independente, e aí retorna a negativa, que não é a negativa principal, todas são principais. Já a construção, estando a vida, não é feita dessa forma, ela é feita em espinal. Então, como eu disse, eu dei o exemplo do Cordeiro de Deus, e há outros exemplos, por exemplo, as prostitutas, são grandes figuras da Bíblia, que eu me lembro, acho que deve haver outras, mas a primeira grande prostituta da Bíblia é a Rábia, que está em Jericó, que é a que recebe os espias de Josué, e que passa informações, e aí, inclusive, para poupá-la, os espias dão a instrução que ela coloque uma fita vermelha na frente da sua casa, quando os sebreus entravam em Jericó. Aliás, é um dos primeiros grandes massacres da Bíblia. Sobrou ninguém, nenhum animal viu, nada, só a Rábia do Quentinho e a fita vermelha pendurada na frente da sua casa. E aí, essa é a razão que até hoje, se a gente viaja para o inteiro do Brasil, quando o cia vermelha na porta significa um prostituta. e até mesmo nas grandes cidades ainda se encontra esse tipo de tradição. Às vezes são luzes colonicas, às vezes é somente uma luz vermelha. Mas a prostituta será retomada como uma figura fundamental no Novo Testamento, quando, por exemplo, os doutores do tempo decidem questionar Cristo, para questioná-lo, resolvem destratá-lo. E uma das formas de destratar, quando eles o recebem, não lhe dão as boas lindas, não lhe dão uma bacia para que ele lábio e os pés. Então, isso aí entra essa prostituta. Diz a tradição que é Maria Magdalena, mas não há certeza sobre isso. Entra essa prostituta dentro da casa de tal, não há certeza de não, mas que a obra de Cristo deve ter o que você é ometer até na São mundos que se criam, desaparecem, explodem, são refeitos de acordo com a vontade ou a neurose de Jeová. Pois bem, essa estrutura então determina, digamos, essa espécie de fechamento que ficou também como uma herança para as nossas narrativas e no próprio romance, que já é uma obra, um gênero, um subgênero, sei lá, literário, que surge numa época em que, há um mundo cristão desisto, um mundo religioso, é fortíssimo, está presente, mas que já está transitando, digamos, para formas mais laicas de cultura que estão emergindo de dentro da estrutura religiosa que cercou a arte ocidental durante os séculos. Então, por exemplo, a última imagem do último livro da Bíblia cristã é o retorno da árvore da vida, aquela que Adão e Adão perderam do pecado original. Aquilo retorna e a última visão que eles têm do jardim, que é uma contrafacção do jardim do Éden, que está no meio da cidade de Deus, do Apocalipse. Então, há sempre essa ideia de que o fim retoma o começo, mas num patamar superior. Onde aparece isso? Mas ímpios, vocês não sabem, não sabem o que é o capital de Caramartes e o Manifesto Comunista. Exatamente, que é uma obra profunda, são obras profundamente bíblicas. Um outro exemplo que é clássico, para terminar essa primeira parte aqui, um outro exemplo que é clássico da nossa literatura, está na nossa pia batismal, que é o Guarami, o Oneká. Quando termina a primeira parte do Guarami, eles estão em cima da pedra, da rocha, onde está a casa de Dona Torre de Maris. Eles estão rezando, um crucifixo, Peri está distante, mas aparece a cena, e o Ayres, que é o Capatazes, o feitor de Dona Torre de Maris, dá um tiro sobre o abismo, BUM, no seu bacamate. E o sol se põe. É uma cerimônia um pouco pagante. Pois bem, a perícia se sai navegando pelo Paraíba até chegar no Alta Palmeira e fundar o Brasil. Perícia volta de novo, está deslocado, mas dessa vez com o Ceci. E ele vê o quê? A casa de Dona Torre de Maris ardendo em fogo. Assim como na primeira cena o sol batia nos cabelos de Dona Torre de Maris avermelhando, lá é o fogo da casa que avermelha os cabelos de Dona Torre de Maris. E o que faz Dona Torre de Maris? Porque os amoreses estão atacando. Ele volta-se para o paiol e BUM, atira no paiol, tudo vai ver os ares. E ali o Império, a aventura colonial portuguesa simbolicamente se afunda para os infernos. para que possa surgir então desse mesmo inferno a nova experiência brasileira de acordo com o padrão romântico fixado por Alencar. Mas é fundamental fixar isso, que aquela primeira imagem está reproduzida nesta última, e que o significado de ambas não está em nenhuma nem outra. Não tem uma que seja mais verdadeira que a outra. Uma é uma visão, digamos assim, quase que pastoral. a outra é uma visão demoníaca. A verdade não está em nenhuma que a outra. Nenhuma precede a outra nesse sentido. O sentido delas está no cotejo das duas. Então isso acontece a três por quatro da vida. Bom, de posse desses e outros materiais, eu comecei a escrever. E eu confesso que quando eu escrevi o primeiro livro aqui, que é o livro da criação, que é o Gênesis, eu não tinha ideia exatamente se eu ia ou que eu ia escrever uma versão completa da Bíblia. Você completa assim, são dez livros, mas que abrange todo o tempo. Vai do começo até o final. Aí entra o segunda parte aqui, da criação ao fim do mundo, como tudo de fato aconteceu e vai acontecer. Mas logo veio a ideia quando eu estava escrevendo, já estava terminando, escreveu o primeiro livro, que ele teria o segundo, que eu queria escrever a história de Caísa, que ele escreveu por ele mesmo e assim por diante. Até chegar ao final. Para compor essas histórias, eu fui escolhendo, seguindo uma tradição da interpretação marxista, eu fui escolhendo os personagens secundários para serem os narradores. Ou os secundários ou os antagônicos. Então, por exemplo, quem narra a história de Caim, a Bela é Caim. Quem narra a história do dilúvio é a pomba que Noé soltou ao fim do dilúvio para ver se as águas estavam baixando. Naquele tempo, os animais falavam. Eu vou até contar um segredo para vocês, porque pouca gente conhece isso. Noé e Jeová foram os primeiros churrasquilos da história. porque quando termina o dilúvio a arca para e a primeira coisa que Noé faz ao sair da arca com a família é tacar fogo naquilo. E todos os animais que estavam na arca são destruídos. Então, sobra um. E o odor subiu e agradou as narinas de Jeová, o que comprova que o churrasco não tem um valor civilizatório enorme. Porque a partir daí, Jeová diz para Noé que ele vai botar ordem no mundo, que é verão, inverno, colheita, etc. Que os dias e as noites vão seguir um padrão. Aí que ele põe realmente o mundo em ordem. Antes, isso é uma confusão. Isso é que nem São Paulo. Inverno, Verão, etc. No mesmo dia. Ou seja, precisamos fazer um churrasco e inverno. Exatamente. Isso comprova os valores civilizatórios do churrasco. Mas, então, no meu livro aqui, isso explica por que a pomba narra. Ela diz, não, nós, os animais que existiam antes, nós falávamos. E ela escapa. Portanto, ela vai contar a história e ela diz, ah, hoje eu estou a pagar. Deus imitam um pouco isso. Mas, quando o Jeová criou os animais novamente, ele criou o poder da fala para que eles não reclamassem por serem dominados pelos homens. Então, eles não falam, eles pugem, latem, etc. Não, não falam. Bom, depois, por exemplo, o livro de Jó é narrado por um escravo de Jó. O que fazem os escravos de Jó? Jó vão cachangar. O livro explica aqui também como é que, da onde vem o cachangar, ninguém sabe exatamente o que quer dizer cachangar. Tem umas versões que dizem que ele, que o cachangar é, seria um crustácio, um crustácio, um crustácio, que eles jogavam, os escravos jogavam. Não sei se isso é verdade ou não, mas a verdadeira explicação está aqui, o que é o cachangar. O evangelho é narrado do ponto de vista de um dos mercadores que tem a sua tenda destruída por Jesus na porta do templo. Depois, há outros narradores aqui, a Sibilas, por exemplo, Isaías, que é o meu poeta preferido, ele adverte, ele diz, olha, existem essas profetisas, Sibilas, que fazem profecias falsas muitas vezes, então o que é que eu botei aqui para representar o meu livro dos profetas? São Sibilas que fazem as profecias. Isso não é um tesdouro a Isaías. Isso não significa que eu estou diminuindo Isaías. Muito pelo contrário. Isso significa que eu estou tomando Isaías como referência. E assim a Bíblia foi postulada. Nesse ponto aqui, eu vou contar uma história para vocês, por exemplo, eu mencionei essa história de quem acha que isso aqui é um insulto a vida não entende de Bíblia, ou de religião, eu tive a honra de ter sido aluno do professor do maior top-frame, com toda anatomia da crítica no Canadá. O que eu saiba são os dois brasileiros, que fomos alunos, eu e a professora Tânia Carvalhal, que infelizmente já faleceu. E eu fiz um curso com ele, com outros professores, eram todos jovens professores, mas éramos professores já universitários, de introdução à simbologia literária. Onde, claro, a metade do curso foi dedicada à Bíblia. Mas lá, pelas tantas, nós estávamos discutindo com o meu julgueta, e ele nos fez uma proposta, ele disse assim, olha, eu vou propor uma questão para vocês, para vocês meditarem, não quero ter a resposta agora, vocês meditem e voltem na próxima aula. O que vocês acham, o que os senhores acham? A ilma, o que vocês acham que o público do século XVI, XVII acharia? O meu julgueta teria o medo para o céu ou para o inferno? Naturalmente, as primeiras respostas já vindo assim, embora, eu acho que nenhum de nós tinha pensado nisso, mas eles também para a próxima aula. Então, voltamos, todos, eram os 20, assim, foi quase um coral, se não, Romeu, o curto do século XVI, XVII, pensaria que Romeu e Julieta tinham ido para o inferno, por quê? Porque eles eram suicidas, e suicidas vão para o inferno. Aí ele fala assim, mas vocês não leram logo depois que o Frei Lourenço praticamente os abençoa e diz que se alguém era inocente era o Romeu e o Julieta e que todos os outros eram culpados. Ele, inclusive, o Frei Lourenço, nós ficamos com uma cara de tacho, mas isso é verdade, tem razão. Pois então, isso significa que o público do século XVI, XVII, porque não se tem notícia que ninguém que tenha se levantado horrorizado e saído do teatro, lá no outro dia, acusando Shakespeare de ímpio, de não sei o quê, que o público do século XVII, do século XVI, XVII, sabia perfeitamente que aquilo era teatro e que no teatro acontecem coisas que na vida real não acontecem. se Shakespeare tivesse escrito um tratado dizendo que o suicídio era inocente e iria para o céu, ele seria condenado mesmo pela igreja anglicana. Mas como ele escreveu o teatro? Podia. Quando Dante publica a Divina Comédia, a Divina Comédia São Tomás de Aquino já tinha fixado a visão canônica do inferno, um lugar de silêncio, onde nem o choro produz, é uma imagem terrível, nem o choro produz um som. É um choro sem lágrimas, um choro para dentro e onde não há um único som por toda a eternidade. Essa imagem é do único, o inferno fixado por São Tomás de Aquino na sua matriológica. Entretanto, o inferno de Dante, Dante vai para cima, para baixo, o Filipe conversa com ele, conversa com aquele, pior ainda, promete para os condenados que vai contar a história deles na superfície quando ele voltar para lá. também, se Dante tivesse escrito um tratado, ele seria condenado. Passaria anos na prisão se não fosse queimado e o seu livro seria proibido. Mas era um poema. E todos tinham certeza que num poema podem acontecer coisas que na vida real não acontecem. Isso foi a mais brilhante aula sobre autonomia na literária que eu já assisti, além das aulas do professor Antônio Friu e outros mestres que eu tive aqui também nesta nossa casa. De modo que, é claro que aqui o livro tem inúmeras liberdades poéticas. E uma delas foi essa que eu mudei o caminho e me dei conta, mas isso tem que ter um compilador. Esse livro não pode sair do nada. E aí me veio essa ideia que acabou se materializando no livro de que esse compilador seria um um anjo que é o factóton do céu. é Belial. Ele faz tudo. Ah, então na noite do nascimento de Cristo precisa ter uma estrela que guia os reis magos. Quem é que pendura a estrela no céu? É Belial. Precisa tocar a música. A música das esferas. Quem é que toca a manitela para que a música toque? É Belial. Ele tem uma contrapartida que é o factóton do inferno. Misbodeu. Chama-se Misbodeu. Que também é um um dos autores do livro aqui. Então o inferno também precisa ter fogo, se a tá quente. Quem é que aquece a fornalha? Misbodeu. A quem é que providencia para que os como ele mesmo diz para que os poços de merda estejam cheios de merda boa? Misbodeu. Quem que recebe ele é o porteiro do inferno. Quem que recebe ele vem com os documentos atestados com os homens precedentes. É o mesmo modelo. E na verdade ele se compõe uma espécie de dupla. Que o fim vai ficar evidente. Porque vai acontecer naturalmente eu não vou contar o fim do Apocalipse que a gente já leu. Eu só vou ler um trechinho aqui que aponta para eu vou tentar lidar com isso. Eu vou responder conversar com quem se vocês tiverem tempo e vontade. O livro do inferno é narrado por Misbodeu. Então a Cristo desce aos infernos. Isso é uma de alguns evangélicos apócritos que nos indicadores não tem a descrição dessa descida do inferno. Vai estar no evangélico de Bodeu e no evangélico de Bacolomeu que são apócritos que são aceitos pela versão canônica. Embora esses três evangélicos que eu tenho aqui eles têm uma profunda influência em toda pintura ocidental. Toda pintura medieval. toda a representação icônica que nós temos dos infernos descente desses evangélicos considerados apócritos. Que não eram proibidos até a reforma. Quando chegou a reforma e aí nós fazemos a discussão o que é uma versão verdadeira aí nós falamos aí proibiram isso a pouco de contemão. Até os evangélicos têm essa sua previsão. Até eu já não entendi porquê. mas o livro de Judite por exemplo não é aceito pelas igrejas evangélicas. Se vocês procurarem a tradução do João Ferreira de Almeida que era evangélico do século XVII não vão encontrar o livro de Judite porque é verdade. E isso até hoje eu confesso eu não entendo porque mais assim é. Deus tem desígnios que a gente até mesmo não entende. Então Jesus desce aos infernos e disputa o mando do inferno com Lúcio. aí ele tem umas cenas aqui que por exemplo diz o Miss Godel o caso mais interessante que tive de cuidado e tanto não foi de entrada e de saída foi uma bênção porque pelo menos desvaziou um pouco o condomínio. É que antes do tal de Cristo bater na porta todo mundo vinha para o inferno bons, maus, ruins, meio termos, tudo. E isso aqui vivia a topetada de gente. Parecia hoje às seis da tarde ou três da central. Mas aconteceu que esse tal de Cristo que dizia ser filho de Deus bateu a porta. Eu abri pessoalmente fui logo pedindo os documentos. Em geral os chegantes se assustam com a minha feiura porque eu sou o mais feio que o porcundo de Notre Dame. Mas ele não ficou nem ali. Ele abriu os braços fez cara de crucificar mostrou os buracos nos pregos nos pulsos e nos pés mais as marcas da coluna de espinhos. Mas eu não me dei por achar. Pedi um documento legal. Ele puxou da tâmara de um santinho e mostrou. Eu cheguei no livro de entradas e vi que era isso mesmo. Vários santinhos e quadros atestavam que ele era assim mesmo. Alguns pintados até por gente que está aqui. Embora tenha movido muito depois. Mas como eu disse tudo aqui é eterno. Aí Cristo entra vai direto à sala de Lúcifer e declara a guerra. Agora quem manda aqui sou eu. Teu reinado acabou. Lúcifer fez uma cara de estar feio mas respondeu na verdade para mim. Me escondeu seu abominado. Como você deixou ele entrar aqui? Ué, eu disse doutor Lúcifer o que o senhor queria que eu fizesse. O cara chegou bateu identifiquei estava certo conferi a cara dos documentos e eu deixei entrar. Afinal parece que eu estou lá e sou pago e mal pago de passagens. Mas você não leu a minha circular 666 avisando que justamente ele não poderia entrar aqui que a minha saia meus domínios. e lá eu tenho o tempo de ler toda a papelada infernal que me manda doutor. Vem o ofício do inferno até do quinto do inferno. Eu estou mesmo cercado de imbecis falou Lúcifer e foi logo se aprontando para dar batalha. Foi se encolhendo para dar uma voadora. Mas o cabra foi mais rápido. Assessou o rabo de arraia que deitou Lúcifer no chão. E ele foi logo pisando em cima do pescoço. Já disse que teve ele acabou. Agora o manda fogo que sou eu. Aí o Lúcifer disse tiro o pé o Lúcifer se beneficiava para falar com a fozinha miserável de filha. Foi aí que o resto da diabaiada acudiu e se vieram para cima do tal de Jesus. Mas ele apontou o dedo para eles e gritou Mandrake e todo mundo congelou. Até onde ficaram assim com a água porque eles estavam pulando quando ele deu o rito. E ficaram de novo só ele e o Lúcifer assim frente a frente. Quer dizer não era bem frente a frente porque o Lúcifer estava caindo no chão e o Jesus com o pé no pescoço dele. E o Jesus? eu vou te mandar para o inferno. Mas eu já estou aqui, disse o Lúcifer com a voz que eu não sei. Então tu vai para o fim do mundo. Mas aqui é o fim do mundo. Eu estava vendo a coisa mal parada porque assim eu ia acabar perdendo meu lugar à sombra. Está certo que eu era explorado no inferno. Mas o mundo de hoje pior do que ser explorado é não ser explorado. Porque aí a gente nem tem onde ficar em vivo quanto mais morto. Resolvi entrar na parada. Olha aqui, seu Jesus. A gente pode questionar os objetivos do doutor Lúcio mas com seus métodos. Ele mantém-se as paragens em ordem. A comunhão dos condenados está equilibrada. É autossustentável. Afinal, não sabe de dizer que os deus podem justificar os filhos ou fazem isso se aplicados com sabedoria. Nunca houve uma distração dos descontentes tão acontentos. Inclusive, o senhor me perdoe a que está um certo número de pessoas que não deviam estar aqui não é mesmo? Os bons. Tudo isso se deve, é claro, à evidência do senhor seu pai ao vosso juízo de santo filho à lucidez do Espírito Santo mas também se deve às capacidades administrativas do doutor Lúcio que era aqui presente e que não deveria ser destituído nas suas funções. Ele sempre separou o joio do trigo. Mas e agora? Quem vai cuidar dos males e sobretudo dos maus do mundo? Olha, o doutor Lúcio já demonstrou sobeja as qualificações para tanto. E o senhor ainda vai ter uma trabalheira danada ministrando as igrejas que está afundando. O senhor sabe, não é mesmo? Elas serão várias. Vai haver dissidências, reformas, cismas, o escambau. Vão fazer muita maldade tomando o seu santo no nome de vão. E o senhor vai ter de comparecer a todas as igrejas. Sua noite de Natal daqui para frente vai ser no inferno. E vínculo a Jesus confirma a sua internação de sabedoria. Aí ainda adiantou. O Jesus aboneceu, afrouxou o pé. Lúcifer tomou o ar, tossindo, mas falou, é isso que o abominável falou. Estou disposto a negociar. Negociaram, disse Jesus. Você foi amplamente derrotado. É de se eu intervindo no meu madrugista da vitória, na conta o tempo do meu terceiro derrota, o senhor poderia deixar o doutor Lúcifer administrar essas parágens, contando que ele se conforme só com isso. Eu sabia que o danado de Lúcifer não ia se conformar, que ia continuar querendo tomar conta do mundo, mas na hora aquilo foi um bom argumento. Eu acho que o seu Jesus também sabia, mas ele queria arranjar um jeito honroso de manter as coisas no lugar. Está bem, disse afinal o seu Jesus, que assim seja, mas os bons eu vou levar comigo já e já. Ok, disse o doutor Lúcifer, me escondeu, vá chamar-los, abra as portas do inferno. Daí o seu Jesus voltou-se para a diabaiada congelada e gritou, meia, aqueles que estavam no ar caíram no chão e os outros começaram a se mexer e queriam atacar de novo. Mas o doutor Lúcifer foi falando, peraí macacada, aqui continuo mandando eu. Fechei uma trégua aqui com Jesus e ela tem de ser respeitada. Voltem às suas funções e sem reclamar. Assim foi dito, assim foi feito. A diabaiada voltou ao seu mistério, esfregar com um para de aço e espetar com tridentes condenados. Eu corri ao livro, peguei o megafone e dei o aviso. Olhem, justos, toda a terra. O Senhor Jesus veio tirar vocês daqui. Vão sair agora. Atenção, em coluna de dois. Escola, sentido. Escola, cobre. Escola, firme. Em frente, marche. Confesso que tivemos um certo prazer naquilo de dar ordens e botaram tudo para marchar. E lá se foram eles. Um, dois, um, dois. De repente, na saída, armoso de novo um maluí. com uma discussão forte. Corri lá para ver o que era. Era o diabo do Adão. Ele tinha de sair no primeiro lugar, junto com a Eva. E ele não queria sair. Ficou discutindo com o Senhor Jesus. Não quero, não quero, não quero. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. mas por que raios, ó Adão, disse o Senhor Jesus. Olha, se eu sair no fim dos tempos, eu vou ter que voltar para aquela troca de paraíso. Uma ilhota de arvigas, insetos, animaizinhos pequenos, daquele fim de mundo, deserto, cercado de areia por todos os lados. E ainda mais com essa bisca que a Eva e já me botou o voto até com o anjo, a Valtina. Não quero e não vou. Mas Adão, disse o Jesus, assim está escrito. Você tem que ser o primeiro a sair do inferno. Porra. Deus me deu dois, Jesus. Mas essa ela só está falando para o Abrão mesmo. Está tudo que é quadro que vai ser pintado sobre essa ocasião solene. Se você não sair primeiro, vai ter que mudar tudo. Todos os quadros terão que ser refeitos ao longo de toda a eternidade. Aí eu pensei, vai sobrar para mim. É claro, se vão ter que refazer algo para toda a eternidade, quem é que vai ser o pau para toda a obra que vai ser carregado disso? O Jarbas aqui, é óbvio. Aí eu me decidi, dando um passo adiante, passei a mão do tendente mais próximo e zaz, espetei no traseiro do Adão. Ele deu um berro e um pulo para adiante. Pronto, cruzou a linha de chegada, quer dizer, ele saiu. Aí foi o estouro da boiada, todo mundo correndo e saindo, nem que fosse para figurar nos tais quartos, santinhos, que não ser tratados no futuro. Uma beleza. O seu Jesus ainda veio e me agradeceu pela interferência e se foi para demonstrar aquela loucura alha que corria e falava para o céu, que nem e saia de formigueira. Eu voltei às minhas funções. Não tem busca de se conformar e nem sequer aventou a ideia de me punir. Tampouco o desgraçado me promoveu. Continuo aqui na porta e fazendo de tudo, o verdadeiro facto do inferno. Mas um dia, eu sei, tudo isso vai mudar. De vez em quando, em segredo, me agarro com a minha estatua de Nossa Senhora Aparecida, encontrabandei para cá de um justo, que chegou atrasado, claro, vinha do Brasil, e tive que encaminhar apenas para o contatório. Prometi para ele um tratamento mais leve e troca. E fico rezando para ela dar um jeito nisso. Acho que vai dar certo. só um último detalhe, como vocês viram por essa breve passagem que eu vi aqui. Esse é um livro profundamente brasileiro, porque ele é muito marcado pela tradição oral brasileira, canções, músicas, tão volume, não, não. Isso é uma coisa queridação, vocês podem terivizados a parte da investigação deve marcar por пишado, 声 a usuário a visualização e o mais importante mesmo o filme do Passo Pim, os bolsos, toda essa pouca circunstância, com uma grande invenção, Jesus Cristo talvez tenha tido um caso de Maria Madalena, uma fofoca, uma enorme, e todo mundo se apresenta como um grande inventor, descobridor dessa história. Isso é uma louquíssima tradição cristã. Existe o Evangelho segundo Maria Madalena, que é muito interessante, que é apócrifo também. Mas tem uma letra aqui que eu coloquei no epígrafo, que eu vou tomar liberdade, eu canto o mal do desafio, mas eu vou tomar liberdade de cantar, porque é uma modinha. Mas assim, essa é a última história, a modinha ignora, chama-se Ontem ao Noir, e ela começa com essa pena, ontem ao noir, nós dois numa conversação, você me perguntou o que era a dor de uma paixão, nada respondeu, calma, assim fiquei olhando mais, a luz do céu e do mar, isso aqui vai a modinho, ele fica falando que é a dor de uma paixão, tem definição, não sei o que, e termina assim. quando Jesus, meigamente solitário, lá no cimo do calvário, os seus olhos indulgentes erguiam os céus, quanta dor, quanta poesia, apenar, nos seus olhos, luz luz, e a luz luz é demais, não era a dor, de não ter este poder, de remir a humanidade, da eterna atrocidade do sofrer, é gracinha, cruz-se a pena, de sentir por Madalena, o coração desfalecer. E isso significa tudo a paixão serense. é de 1910, música de Francisco, não, Pedro Alcântara, desculpa, ele fez os versos, depois o Pedro Alcântara musicou. É uma, vocês veem, mais de uma vez a Europa Segunda de Brasil. muito bem, se eu tiver com paciência para perguntar alguma coisa, conversar, você falou do fim do mundo, não é? Agora está confirmado pelo Papa que o fim do mundo é argentino, não é? Exatamente. Exatamente. Essa é uma ideia que eu posso esclarecer aqui, a minha versão do fim do mundo, ela tem, ela tem e não tem um parentesco com a versão de São João Evangelista, do Apocalipse, porque, claro, no Apocalipse, São João, depois de uma grande guerra, é do bem e do mal, que é uma das coisas mais amontadas, de medo, é uma coisa de dragões que aparecem, mundos que explodem, é um, realmente é um filme de ficção científica. E, mas no final, depois da guerra, existe uma ideia de reconciliação, que, aliás, foi muito explorado, por exemplo, ao lado dessa versão, que é a versão canônica das igrejas cristãs, da maioria das igrejas cristãs, de que o inferno duraria por toda a eternidade, também existem as versões consideradas heréticas, uma delas, o inferno é abolido, ele desaparece, deixa existir. e, claro, isso foi condenável, o São Tomás, sabe que não, vai ser eterno, vai durar para bom, mas existe essa versão profetiva, e são versões baseadas nos textos, canônicos, são outras, outras, sobre os nomes, que eu conheço, desses nomes, que você citou, Belial, e Asmodel, Asmodel, você usou nomes diferentes, Beliel, porque essa partícula, El, ela seria, de anjo, exatamente, se eu ia citar um anjo, ele é Mariel, embora Belial, que você está em duas versões, uma versão que se chama, Baliel, você citou, e outra se chama Belial, aí eu, fiquei no meio do caminho, eu inventei Belial, por mesmo escritor, querer inventar um outro nome, além de que isso, isso também se me divrava, de compromissos, como Baliel, ou Belial, que eu podia inventar mais livremente, o meu Belial, e claro, o demônio que narra, ele tinha que terminar em outro, poderia terminar em outras coisas, poderia terminar em Baal, em An, em Eviatã, por exemplo, ou Ar, em Satanás, mas eu achei que Evo era legal, e aí me veio esse nome de Esboteu, que na verdade, depois eu me dei conta, foi uma sugestão que me veio de Godô, do Samuel Beck, esperando Godô, daí veio o Miss Godeu, porque tem God, o Godô tem God, e aí o meu Miss Godeu, além do Miss, do eu, afinal, a palavra no meio lembra Deus, não tem uma referência direta, não tem uma referência direta, tem uma referência a esses universos, tem uma referência, se quiserem, ao universo dantesco, porque Dante, na Divina Comédia, ele diz, até não lembro, assim, a situação de verdade, não é, não é, mas ele diz que há dois grandes tipos de demônios, há os demônios originais, aqueles que com luz, que se revoltaram contra Deus, que foram jogados no universo, são esses grandes, Baal, Leviatã e outros mais, e há os demônios, que foram criados, junto, com o inferno, porque o inferno tem que ter um setor, não, quando ele diz, quando ele tem que ter um setor serviços, e esses demônios, é curioso mesmo, na Divina Comédia, eles são, assim, eles são como, eles parecem crianças tranquilos, a diversão deles é atormentar os outros, enfiar o dedo no nariz, no olho, e o espetáculo, mas eles são um grande setor serviços do inferno, já os outros são as figuras trágicas, não se feda lá no meio, no último sino do inferno, enterrado até o meio gelo, e aí, ele mascando, ele tem três cabeças, ele masca, como é que é o Cássio e Brutus, sendo que Cássio e Brutus, tem a graça, se eles são uma graça, de serem mascados pelas duas cabeças de fora, com a cabeça para fora, a cabeça deles está para fora da boca de Lúcia, e Judas está no meio, com a cabeça enfiada na boca de Lúcia, ele fica mascando aquilo, mas essas são as grandes figuras trágicas, ou de cómicas, quando ele está saindo, ele sai, aí ele se volta para trás, e vê que o Lúcia, na verdade, pede para o ar, o Lúcia e Brutus e Brutus e Brutus e Brutus e Brutus, o Lúcia, no evangelho de Podemos, que foi escrito por alguém, que no mínimo, conhecia a comédia latina, porque ele é cômico, essa história que diz aqui, o evangelho de Podemos, é um diálogo entre Satanás e Lúcia, Lúcia e o inferno, que é um monstro, o inferno é a barriga dele, e Satanás é o porteiro, e aí eu só respondi mas é isso que eu sei fazer um funcionário público apoiado em faltas é isso que você fazer eu sei que faço isso as pessoas morrem pra cá mas eu sabia que não era pra trazer isso então é uma coisa feita com o espírito ou aliás os evangélicos também também existe comédia quando caíntis de jovem caso sou um quartil do meu irmão e outras passagens além de fazer o grande churrasco qual é a outra coisa que nós faz não é plantar vinho faz vinho e se bebe é tão bom que o princípio depois de passar dez vezes não foram quarenta vezes com dez meses na área fechada dos animais o que fazia os animais o rio fornicado e deve ficar com os aparelhos da cadeira o tempo inteiro chega no fim aquilo não aguentar mais eu senti tanto cheio de merda professor sim sim essa transição né do desse mundo cultural da bíblia de um contexto social para outro né o senhor utilizou um ministro né o personagem do quer dizer o santo da época de um velho cavalo o cavalo né o cavalo né o zeliel escreveu o livro né quer dizer nesse contexto assim né onde a cultura dele é trazida pelo mundo né existe um por exemplo um povo escolhido por Deus como como tem várias né e apareceu várias pesadas ali né o povo é isso que o Jorge falou né no final se sabe que o fim do mundo é argentino né eu não falo isso né porque são os papas né quer dizer nesse sentido o senhor acha assim que o Brasil né quer dizer que teve essa herança afro né essas mitologias você acha que as suas experiências que você tem que ser fez nesse livro e tal você acha que não tem assim nada mais a contribuir assim pra essa transição do universo essa cultura da Lívia pra esse contexto de galera latina você acha que o Brasil do mundo é realmente a a Argentina não eu falei isso porque eu citei o próprio Papa foram ao fim do mundo estou aqui foram ao fim do mundo para buscar um Papa e a capa do Clarinho hoje é assim ó temos um Papa argentino e embaixo é assim Papa diz que vem do fim do mundo a capa do Clarinho faz parte da navegação desse símbolo por toda a cultura ele ter várias versões assim que eu vou falar minimamente a versões sublimes, medianas e irônicas isso claro que existem toda uma existem gradações existem versões pastorais e demoníacas eu falei aqui no caso do Antônio Cá acho que é uma imagem primeiro a imagem grandiosa do Antônio de Maris que é um nobre português cheio de boas intenções não quer explorar a terra ação na Paul funcione o seu poderinho a presa e depois do Antônio de Maris que é torcida a presa dos arborésia da ambição dos aventureiros etc então são como eu disse a verdade não está nem lá nem cá não está na comparação das duas coisas então é claro por exemplo que o Brasil parte da América Latina ele já deu uma enorme contribuição para essa simbologia. A minha esposa, a Silvia, que está aqui, fez um trabalho sobre os livros escritos sobre o Brasil, na época da população, pelos protestantes, os viajantes, protestantes, candidatos, jandilleri e outros. E como que, uma das coisas que ela estuda, por exemplo, é que como que, à medida em que a Europa se dessacralizava, aquelas imagens, todas elas atravessavam a Atlântica e vinha pousar aqui. Claro que, nessa travessia, elas passavam por mudanças, faziam adaptações. Por exemplo, quando estão falando do fim do mundo, da Argentina e tal, aqui no livro do Miscodeu, ele cita, na abertura, ele cita alguns demônios, então ele diz assim, por exemplo, ele começa assim, Eu sou o Miscodeu, o abominável, sou uma criatura do Senhor, Davi o Goda, sou uma criatura do Senhor, aliás, como todos os outros diabos e demônios que estão aqui no inferno. Ele começa a nomear, aí ele pode. Lúcifer, Satã, Mephistófeles, Asmodeu, Beuzebú, Ayangá, Ayanguera, aí já estamos no Brasil, Graxaim, que é o personagem do Ancheiro, Arrancatouco, Hermógenes, Loredano, meu querido Lecardo, e aí vem, Zidane, Paulo Rossi, Esquiafines, Dívia, Saravaya, Imbire, Ken, Cujucão, Juru Parite, Moço, Capigoso, Turisco, Trefoso, Ricardão, Iaco, Patão, Coi da Cara da Frente, Exu, Inhanhã, enfim, a Capriapa toda. Só eu sou o abominável. É claro que eu penso que na nossa literatura, inclusive na formulação do projeto da literatura nacional, essa estrutura, ela está presente. E eu, essa frase do Papa, ah, for buscar o fim do mundo, ela é muito interessante, ela tem naturalmente uma versão, ela pode ter uma leitura diretamente referente, essencial verdadeira como as outras, ela sei como, estamos em Roma, para eles foram até o fim da América do Sul, o sul da América do Sul, na projeção de Mercator, o mundo do norte, o ministério norte está para cima, o ministério sul para baixo, e para eles foram até aquele fim do mundo, buscar um papo, encontrar um papo. Mas ela tem uma versão simbólica, muito caro, muito forte, uma versão, eu diria assim, alegórica, anagógica, até, porque, durante, as épocas das ditaturas, na América do Sul, essa região toda aqui, o Brasil, o Paraguai, o Chile, o Argentina, o Uruguai, foi batizada pela Anistia Internacional de Cone Cone. E o Cone, a gente sabe, é uma imagem infernal. O Cone é a imagem, quando o Dante atravessa o inferno, tem o formato de um Cone invertido, com o ápice para baixo, e farei no meu símbolo. Portanto, quando a Anistia Internacional, que é uma organização, onde o pensamento cristão tem uma força ordinária, batizou o Mundo de Cone, do Sul, claro, de um lado, a gente pode dizer, nós olhamos para o mapa, e vemos um triângulo isósceles, quando olhamos para a América do Sul, mas a imagem não foi o triângulo isósceles sul, ou o Cone sul, que é uma imagem infernal. Então, eu nem sei se o Papa se deu conta disso, deve estar, porque são muito erotidos espertos, mas a gente está se referindo aos dois planos. ou pelo menos, a da montura da soleterência, tem esses dois planos, tem o aspecto mais irônico, o cotidiano, ah, foi lá, foram buscar lá. E talvez o Dom Odilo, se fosse escolhido, diria a mesma coisa, de outra maneira. Não sei, foram, não sei se seria um fim do mundo, seria papel. Mas Flávio, eu queria perguntar também uma coisa, Sim. Em determinado momento, quando você falou do faz-tudo do inferno, você falou que ele era um dos autores do livro, e não um dos narradores. E talvez vá ao encontro daquilo que você está dizendo no início, que você foi uma espécie de cavalo, etc. E supõe, claro, se a pessoa é uma espécie de cavalo, supõe quase uma ausência de distância total. Ou seja, você falou que ouvia vozes, etc. Mas as histórias são muito engraçadas. Sim, espero que sim. E aí, enfim, teve a escolha de fazer as histórias serem narradas por um personagem secundário, que é uma escolha genial, eu acho, com inúmeras possibilidades, etc. Mas é uma escolha de tom também, que me parece uma escolha. Você não foi o cavalo do tom, é isso? Ou seja, você escolheu, embora já tenha uma tradição, como você falou, você escolheu um tom muito engraçado. Então, qual é que foi esse duplo caminho meio ambivalente? Eu queria fazer a mesma pergunta que ela. E eu queria adicionar mais duas. Como o senhor vê o evangelismo que ele está atualmente no Brasil? E sabendo que está tendo um crescimento rápido, que isso tem, gerado certos exageros, e o senhor pensa em algum momento em adotar um tom mais sério de crítica a certos aspectos disso na nossa sociedade? Bom, primeiro, o Belial, digamos assim, aqui no livro, ele se comporta realmente como um escriba da vida. Ele escreve, na verdade, ele é o narrador do primeiro e do último livro. Só que quando a gente lê o primeiro, a gente não fica sabendo disso, que você vai descobrir no final. Mas ele se comporta também como um compilador de narrativas. A ideia do cavalo veio dos próprios textos canônicos. Qual é a diferença entre o texto canônico e o texto apócrifo? É que o texto canônico é reconhecido pelas religiões como termos sido inspirado por Deus. Quer dizer, Deus é o autor. O evangelista é o cavalo. Claro, não se usa essas palavras. Mas Deus é o que inspira no livro. A autoria é de Deus. Assim como, no caso da Torá, por exemplo, se atribui a Moisés, a autoria que ele percebeu e escreva nesses livros. Daí veio, naturalmente, a escolha do tom, que não é apenas... Existem passagens aqui que são mais solenes. Por exemplo, o livro da Sibilas é inteiramente solene. Mas a ideia me veio, assim, junto com essa criação, da ideia de que eu queria realmente fazer um livro para fazer rir. Rir das coisas sagradas. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque... E aí, insisto, realmente, sim, uma espécie de contraponto contra essa ideia de que aquilo que é sagrado não é passível de risco. Em vários sentidos. Inclusive, aqui na academia. Aqui na academia se rir muito pouco. Muito pouco. Para mim, muito menos do que se deveria rir. E eu pensei nisso, assim, eu queria fazer um texto, uma criação, que brincasse com isso. Mas que brincasse profundamente. E esse é um livro que depende de uma... Não para ser compreendido, né? Que quem leia tenha que se conhecer, Northrop Frye, e as Bíblias. Não. Ele pode ser lido de uma maneira literal, digamos assim. Por qualquer pessoa. Mas é claro que ele é um livro feito com essa intenção. Eu assumi, propositadamente, um tom de chanchada. O que também é um tipo de produção cinematográfica de citação. Muitas das melhores chanchadas são paródias. Por exemplo, Matar ou Morrer. Como o Oscarito, o grande hotel e tal. É uma paródia do Matar ou Morrer, que é um novela no português do Raimundo. E assim por diante. As cenas mais empagadas. Bom, nem Sansão, nem Danilo. O Oscarito, e a D.C. por São Paulo. O Sansão faz uma... Ele imita o Getúlio Vargas. Uma das melhores imitações que eu já vi. Enfim, eu realmente assumi esse tom da chanchada no catismo. Em vários aspectos. Quanto ao crescimento das igrejas evangélicas, eu acho que isso é um problema, se é que é um problema para o Papa. É claro que muitas vezes as igrejas evangélicas, ou vários pastores das igrejas evangélicas, assumem um tom reacionário que me desagrada muito. Mas a igreja católica também tem isso, e outras igrejas também tem isso. De modo que... E ao mesmo tempo existem... Por exemplo, que eu saiba... A igreja evangélica do Rio de Janeiro, existe a primeira igreja evangélica, aqui na América Latina, que faz casamentos gays. O que é um avanço. Inclusive, em relação ao país em que nós vivemos, a Alemanha, onde existe uma tolerância em relação à junção de pessoas do mesmo sexo, mas não existe casamento dele. Em lugar nenhum. Na Inglaterra tem essa polêmica, agora a igreja africana vai aceitar o casamento. Mas eu faço uma crítica, de modo geral, aqui não as igrejas evangélicas em si, mas o fanatismo religioso. Isso sim. Por exemplo, deixa eu ver aqui. O livro das cipilas aqui, por exemplo, A terceira cipilas diz o seguinte. Não trago notícias de concórdia. Elas estão assim, um circo ao redor da fogueira, e cada uma se levanta e faz a sua oficina. Não trago notícias de concórdia. A terra da semente. Por terra de sementes haverá guerra sem fim. A paz será como uma pequena pomba com o ramo de oliverno. Pobre e desvalida, ela percorrerá o mundo em busca de um canto para descansar. Essa é uma imagem do Paulo de Lula. Lula em Lula. Mas poucos lhe darão guarida, água e alimento. Os filhos desta terra de Heron serão perseguidos e desvalidos serão confinados entre muros visíveis ou invisíveis. Serão apontados nas ruas e terão sua casa invadida e seus cristais quebrados. Seus cântaros serão entornados e não perdagadas. Eles serão reunidos, colocados em grandes carros e levados para a cântara estendida. Dirão que eles encorcalham a terra, fazem dano aos outros. Tomam suas terras, seus trabalhos e dirão que eles assassinaram Deus e que por isso merecem toda a maldade que a eles fizerem. Porque para eles a maldade sofrida será apenas justiça. Porão estrelas de maldição em suas roupas e poucos os defenderão. Poucos sobreviverão a esse holocausto. Mas dentre aqueles que sobreviverem e seus descendentes, haverá quem queira tomar a terra e as sementes de seus primos e contra estes se voltarão. Em nome da maldade que eles e seus pais e avós sofreram, justificarão maldades que venham a fazer. E dentre seus primos haverá também que use o mal para justificar o mal. E haverá os que usarão até seu corpo com a arma de destruição, tirando sangue do sangue, mal do mal, com a idade de ruindades. E o lamento de viúvas e órfãos, na imagem de Isaías, pai sem filhos e filho sem pai, cobrirá as terras, atravessará as águas esperando ouvidos que os concordem não haverá. Esta é a minha notícia. E a outra também. Por outro lado, tem aqui no livro da criação. Adão e Eva são expulsos do paraíso depois de comer o fruto proibido. E aí vem. Eu faço a mão então uma troca de querubins, que são os meninos do céu, e mandou que eles tocassem Adão e Eva por diante, para fora do paraíso. Eles que se virassem. Cada querubim tinha na mão uma espada de fogo, o que tornou sua tarefa muito fácil, porque Adão e Eva ainda nem conheciam o fogo, quanto mais espada de fogo. Mas um dos querubins ficou com pena deles, e deu-lhes uma caixa de fósforos que trouxeram no céu. E disse a Adão, olha, está escrito aí na caixinha, Fiat Lux. Foi inspirado nisso aí que Jeová criou o mundo, que já sobeu. Isso vai facilitar as coisas para vocês. E riscou o fósforo para mostrar como é que é. Adão e Eva saíram caminhando pelo deserto, mas deram sorte. Logo adiante toparam com outro oásis, muito maior do que aquele que eles tinham vivido até então, o caldo do paraíso perdido. Era um oasão, com muito mais bichos e plantas, e tinha um fio d'água comprido com o que que se perdia no horizonte, não só aquele laguinho e churruca novo. E seguindo o fio d'água, Adão e Eva chegaram numa terra mais fértil, com frutas vis, onde se plantando d'água, e com um céu de anil, que era o... Bom, o Hebron, o que é que vocês pensaram? Mas tem uma passada aqui. Mas aí, enquanto Eva dormia, talvez eles fazem a primeira sacanagem, quando Eva dormia, Adão começou a pensar no tempo que perderam, naquela bobagem de paraíso. Foi assim que ele começou, de fato, a ter noção do tempo. E ficou com muita raiva, uma raiva tão imensa de Jeová, que ele sentiu necessidade de fazer alguma coisa. E fez. Não contra Jeová, que ele não era bobo. Fingou-se na sua criação. Passou a mão numa vara de marmelo, que por ali estava, e deu uma baita coça na Eva, que, sem entender nada, ficou gritando e depois gemendo, remoendo vingança. Adão, esse, ficou se sentindo mais do que um homem, um macho. Agora sim, a imagem de Jeová todo poderoso, pensava ele com sua mão de Deus do fim. E Eva, que no caminho já prestava atenção em bois, tomos e vacas, pensava com sua vontade na navanha. Vou botar guampa nesse maldito, o primeiro anjo que passava. Naquele tempo, os anjos tinham sexo. Só o perderam, séculos depois, por decreto da Santa Amada Igreja, em Bizâncio, parece. Ou então foi porque os doutores da greve discutiram, tanto se anjos tinham, como não tinham sexo, que ele simplesmente puxou, numa broxada universal. Os que seguiam Lúcifer no inferno guardaram o sexo. Por isso se acham os tais e andam pelados pelas pinturas, perto dos outros, que passaram a usar camisolão ou armadura para disfarçar a sua falta. Embora nos quadros só haja anjo grande com cara de homem. E foi por isso, por essas e por outras, que nasceram Caim, moreno e de pele mais escura, que nem Adão, e Abel, de olho azul e cabelo loirinho da Silva, que nem... Isso é assunto para o próximo livro. Sabe? Diga. Além de agradecer você pela apresentação e pelos comentários, não só sobre o lançamento do seu livro, eu queria que você escolhesse o livro de João XVIII. Para antes, ele tinha uma pergunta. É só uma rápida, é só uma rápida. Sra. Venecius, como assim se interrompe esse momento climático? Já vou escolher. É só uma curiosidade. Se houve alguma influência do Salamato, do processo de... Claro, houve, eu diria assim, uma confluência. Porque é claro que eu li o... O Caim e outros livros do Salamato tem também uma presença mistica muito forte, né? Mas houve também outros autores. Houve, é claro, que houve essa presença de Salamato, como o Eça de Queiroz, que tem a paródia do Gênesis também. E o Machado de Assis tropeça em Bíblia, o Machado de Assis a todo momento, embora você... É um autor que se tira... Ateu. Então, Thomas Mann. E por aí vai, que eu sei, né? Mas eu não me fixei, eu não tive um... Deus que dissesse... me contrapor a ele, como literário. Inclusive, a escolha dos livros, tá certo que eu escolhi os livros para serem parodiados, que são aqueles mais narrativos. Eu acho que para lugar, por exemplo, o Eça de Assis, tal é mais complicado. O livro da sabedoria, tal é muito mais complicado. Os cânticos de Salomão, é bem mais complicado do que um livro narrativo. Mas eu segui a minha preferência pessoal. Os pedras, eu tenho Isaías, eu gosto mais. O livro de Jó, eu falei, claro, sempre tem o Rogério, tem o Apocalipse, e tal. Bom, o meu número da sorte sempre foi o 4. Paulo, a Simone? Sim. O senhor ganhou o livro? Muito claro. Aí ele tem o direito a pedir o alcohol. Bom, agradeço a presença de todos. Se alguém quiser, enfim, se alguém quiser com o meu desvar e quiser se nós vamos continuar dentro do leite, sim. Mas eu peço a vocês, antes, se retirarem o seguinte, eu tenho esse costume, toda vez que vai acontecer o danço do livro, eu colho as assinaturas das pessoas que estão presentes. Então é, somos nós que vamos dar o autógrafo. Então eu vou pedir aqui, eu vou colocar aqui nessas páginas, FUSP, hoje é... Gatula. E vocês, essa linha tem seu autógrafo. Se quiser escrever o nome, pode escrever isso aqui. Se você quiser... o, tchau, o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto